Boa tarde turminha linda, tudo bem com vocês? A aula de história, estamos finalizando unidade 5. Na última aula deixei alguns exercícios na página 19, 20 e 21. Da página 21, ela é pessoal, então não farei a correção hoje, estou fazendo a correção conforme vocês estão me enviando, que é mais um desafio, certo? Então hoje faremos a correção dos exercícios 6 até o exercício 8 da página 19 e 20. E sobre o que nós estamos falando? Sobre os escravizados aqui na colônia. E o último conteúdo abordado foi sobre os trabalhos desenvolvidos por esses escravizados aqui na colônia, certo? E o exercício 6, ele fala o seguinte, observe novamente as 5 imagens do tópico trabalho dos africanos escravizados na colônia, em seguida faça o que se pede. Então eu coloquei aqui um slide com essas imagens, vamos observar juntos. Então a primeira imagem, o que ela está mostrando? O engenho de açúcar. Os escravizados trabalhando aqui no engenho, eles rodavam essa imensa roda aqui, ó, e eles moíam a cana para fazer o açúcar. Tudo era manual, certo? Então a primeira imagem que temos é do engenho da cana de açúcar. A segunda imagem são os barbeiros ambulantes. Os barbeiros, eles andavam na rua e faziam, cortavam o cabelo e faziam a barba das pessoas no meio da rua. Esses escravos eram os escravos de ganho, eles ganhavam pelo serviço e a maior parte do dinheiro era repassado aos seus donos. Temos aqui os calceteiros, eles iam fazendo o calçamento das ruas com pedras, um trabalho totalmente manual. Aqui os mineradores, então os escravos que trabalhavam nas minas de ouro e já tinham aqui na colônia. E por último nós tínhamos a imagem da sapataria, né? Um senhor aqui e os escravos de ganho. E eu até comentei com vocês essa imagem do senhor castigando aqui um dos escravos, porque ele era escravo, ele não era um funcionário. A maior parte do que eles ganhavam era repassado ao seu senhor, mas era num ambiente fechado, certo? E serve novamente as cinco imagens do tópico, trabalho dos africanos escravizados na colônia e em seguida faço o que se pede. A alternativa A, identifique o trabalho realizado pelos africanos escravizados em cada imagem. imagem. Verificamos cinco imagens. Quais eram os trabalhos desenvolvidos nessas cinco imagens que nós vimos? Os escravizados trabalhavam em várias áreas e nas imagens podemos verificar algumas delas. Quais são? No engenho de açúcar, como barbeiros ambulantes, calceteiros, mineradores e sapateiros. Então, esses trabalhos nós podemos identificar nas imagens. Certo? B, as obras representam atividades praticadas pelos escravos durante o período colonial brasileiro. Qual dessas atividades acontecem de modo diferente nos dias de hoje? E quais são as principais diferenças? Todas as atividades passaram por mudanças ao longo do tempo. Por quê? Acontecem novos inventos, tecnologias e que vão mudando e facilitando a vida de quem trabalha em determinada função. Principalmente o trabalho nos engenhos de açúcar e nas minas de ouro, devido ao avanço da tecnologia. Tudo era muito manual. Agora, não. A principal diferença é que nos dias de hoje, grande parte da mão de obra humana na indústria açucareira e na mineração foi substituída pelo trabalho das máquinas. Então, tudo era manual e hoje, não. Então, eu trouxe para vocês uma imagem de uma moenda de açúcar. Olha só, moenda de cana na produção do açúcar. Quando a gente toma uma garapa, por exemplo, na feira, aquela moendinha que a gente vê lá o tiozinho fazendo, colocando a cana que vai virar o caldo, porque é daquele caldo que se faz o açúcar. Não é mais manual. Então, nós temos ali o uso da tecnologia. Tá bom? Então, a Tia Gina colocou essa imagem para exemplificar. B. Faça uma pesquisa na internet para descobrir o que fazem os calceteiros. O que fazem os calceteiros? Anote suas descobertas a seguir. Então, o que eles fazem? Os calceteiros são aqueles que trabalham no calçamento de ruas e calçadas. No século XIX, em especial, os calceteiros faziam revestimento de calçadas com as chamadas pedras portuguesas, formando mosaicos e desenhos. Certo? Então, eles faziam o calçamento. Não existia a tecnologia de hoje, que faz o asfalto. Então, tudo era calçado pelos calceteiros. As ruas e as calçadas com pedras. Certo? D. A profissão de calceteiros continua existindo? Quais são as diferenças em relação aos dias de hoje? Elas existem, sim. Hoje, por exemplo, aqui no meu prédio, eles estão trocando o calçamento. E aí, são os calceteiros que estão fazendo isso. É verdade. Hoje em dia, essa profissão ainda existe. Porém, é notável a mudança nas ruas e calçadas. As ruas são asfaltadas por máquinas e por meio do trabalho de alguns homens que uniformizam o asfalto. Então, o asfalto é uniforme. Ele não são várias pedrinhas. Entenderam? E aqui, olha, eu coloquei para vocês a imagem dos homens trabalhando, fazendo calçadas, os calceteiros. Olha aqui, olha. Então, eles colocam pedrinha por pedrinha. E aqui nós temos o exemplo dos mosaicos, como eu acabei de falar. Então, ainda existe, tá bom? Não é uma coisa do passado, não. Então, quando a gente quer ver um desenho bonito numa calçada, é feita por esses profissionais. Que não são mais escravos. São pessoas que recebem pela sua mão de obra. Tá bom? E, e o trabalho dos sapateiros e barbeiros? Continua como na época em que as obras foram produzidas? Os barbeiros continuam trabalhando na rua? E os sapateiros? O que vocês me dizem? Hoje em dia, não é permitido que barbeiros trabalhem nas ruas, devido às leis de comércio estabelecidas pelas prefeituras de cada município. Por isso, existem as barbearias e os salões de cabeleireiros. As sapaterias continuam existindo, como a imagem representa, em ambientes fechados. As sapaterias já eram em estabelecimento fechado e continuam em estabelecimento fechado. Agora, as barbearias não, agora elas não são na rua, os barbeiros não trabalham na rua. Elas têm que trabalhar num estabelecimento comercial. Certo? Faça uma nova pesquisa na internet e em sites confiáveis para descobrir onde se localizavam as regiões mineradoras na colônia do século XVIII. Registro, registro sua descoberta. Onde era? Nas Minas Gerais. As regiões mineradoras ficavam principalmente na área onde se localiza o estado de Minas Gerais. Por isso que se chama Minas Gerais, porque tinha muitas minas. Certo? Sete. Você já sabe... Você já sabe que um tipo de escravidão existia entre diversos povos da África, desde tempos muito antigos. As pessoas escravizadas eram, em geral, prisioneiras de guerra ou indivíduos que tinham de pagar dívidas a alguém. Por que podemos dizer que a escravidão inaugurada, entre aspas, porque foram os portugueses que começaram a mandar para outros continentes escravizados, pelos portugueses no século XVI, eram bem diferentes do tipo de escravidão já existente entre povos africanos? A. Por que os portugueses só capturavam pessoas escravizadas por povos que habitavam o interior do continente africano? B. Por que os escravizados eram levados à força de sua terra de origem para outro continente, ou seja, para um lugar totalmente novo? A América. Ali passavam a trabalhar em grandes engenhos de açúcar ou nas cidades. C. Por que os escravizados capturados pelos portugueses e pelos reinos ligados à escravidão só trabalhavam em funções domésticas, exercendo o trabalho dentro de casa de seus senhores? D. Por que todos os indivíduos capturados e escravizados pelos portugueses tornavam-se exclusivamente escravos de ganho? Qual das alternativas? A alternativa B. Por que os escravizados eram levados à força de sua terra de origem para outro continente, ou seja, para um lugar totalmente novo? A América. Ali passavam a trabalhar em grandes engenhos de açúcar ou nas cidades. 8. Faço uma pesquisa e explico o que foi a chamada diáspora africana. O que foi essa coisa horrível? Diáspora africana é um termo utilizado por historiadores para nominar o fenômeno histórico e social caracterizado pela movimentação forçada de milhões de pessoas do continente africano para outros lugares do mundo. Essa movimentação aconteceu pelo Oceano Atlântico e essas pessoas foram vendidas como escravos em outros continentes. Então, foi a retirada dos africanos do seu continente e levados à força a outros continentes forçados a trabalhar como escravos. Certo? Como eu disse, na página 21, o mais o desafio é individual. Estou fazendo a correção através do que vocês estão me enviando. Um grande beijo. E até a próxima aula.